De volta com o Sempre Bela, viu? Como eu falei pra você que ia ser bem rápido. Agora, falar de um assunto que todo mundo adora, que é o visagismo de sobrancelha. Você sabia que existe? Existe. E eu tenho uma profissional maravilhosa que é a Lili Garcia, maquiadora e visagista, que vai explicar tudo pra gente. Lili, bem-vinda, tudo bom? Nada, tudo bem? Bem-vinda aqui no Sempre Bela. O que é o visagismo de sobrancelhas? Porque a gente vê, acabamos de falar agora dos dentes, eu falei de cabelo, e tem também da sobrancelha. Sim, Silvio, o visagismo está em tudo na nossa imagem e ele transmite a nossa personalidade. Então, tem estudos já muito antigos e agora aí está com toda a força no mercado, para as mulheres, a correria. Então, o que acontece? No dia a dia, elas querem transmitir o que realmente a sua personalidade representa. Então, o nosso rosto, as linhas do nosso rosto, é que vai dizer muito sobre a sua personalidade, antes mesmo de você falar. Sobre o que ela quer passar, né? Uma diretora de uma grande empresa, né? Exatamente. Inclusive, Lili, a gente tem algumas fotos aqui, que a gente poderia comentar essas fotos. Vou ver que é a primeira aqui, ó. Um efeito fleumático. O que que quer dizer? Explica pro pessoal de casa o que que é isso. Bom, no visagismo, nós temos basicamente quatro tipos de temperamentos, na qual todos nós temos uma porçãozinha de cada um deles. E esses temperamentos, eles são representados pelas linhas do nosso rosto, pelas nossas formas, nosso jeito de andar. Então, um desses temperamentos é o fleumático. A gente tem aqui a atriz do Homem-Aranha, né? Sim, a Kirsten Dursd. Isso. E o fleumático, se vocês forem pensar numa personalidade fleumática, todo mundo lembra, às vezes, de um amigo, um amigo, aquele que é mais espiritualizado, aquele que anda assim mais... Centrado. Centrado, arrasta o chinelo, às vezes, pra andar. É bastante reflexivo, pra tomar uma decisão, né? Esse seria o fleumático. Esse seria o fleumático. Nossa, eu adorei. E a segunda imagem, nós temos aqui, que é da Angelina Jolie. Colérica. Ela seria um efeito mais colérica. Colérica. Então, o que acontece? A personalidade colérica, elas têm as linhas mais retas, tá? São linhas mais fortes, mais sólidas, que transmitem essa força na personalidade. Também de uma personalidade de liderança, por exemplo. Poder. Poder, exatamente. E, às vezes, quando a sua linha é muito, muito reta, muito forte, até é interessante dar uma suavizada se você não quiser assustar em alguns casos. Em casos de liderança com mulheres, às vezes, você quer ser um pouquinho mais suave. Passar uma imagem mais tranquila, assim, de repente, você muda o formato. Mudou, Lili? Já vai desenhar uma nova personalidade pra pessoa, que incrível isso, né? Isso. Já traduz a mensagem, que às vezes não tem tanto a ver com a sua personalidade, mas pode transmitir aquilo que vem a calhar naquele momento. Olha. Agora, a Liv Taylor, deixa eu ver qual é a próxima, seria um estilo mais melancólico. Por que o melancólico? O melancolia, ela vem acompanhada de linhas mais arredondadas, linhas mais angelicais, mais sensuais. Então, ela transmite essa mensagem, tem dois tipos de personalidade melancólica. Tem o melancólico artístico, que é um melancólico mais romântico, mais sensível, delicado, com aquele gestual, né? Aquela mãe, aquele carinho, aquela coisa. Isso, que na hora de sentar, super sempre se cuidando, não consegue sentar relaxada. E o melancólico cerebral, científico, que ele é um pouco mais racional, ele continua sendo sensível, mas ele é um pouco mais, assim, detalhista, se cobra mais, pensa um pouquinho mais, não tanto pelo romantismo, um pouquinho mais racional. Oh, que legal. E tem agora a poderosíssima, maravilhosa Gisele Biltin, sanguínea. Sanguínea. Por que o estilo dela, assim, no visagismo, corresponde a um estilo mais sanguíneo? Bom, conforme nós estamos falando a respeito das linhas, também das cores, a personalidade sanguínea, ela tem muitas linhas mais inclinadas, que tem a ver com dinamismo, com movimento, com pessoas mais... Com o deramento, né? Aquela coisa, né? Isso. Que eu cheguei. Cheguei, maravilhosa, sempre sorrindo. Você vê que as linhas da sobrancelha, o rosto dela são mais diagonais, a cor, né? Uma pele mais quente. Então, tem todo um contexto, lógico, a gente tá dando uma pincelada aqui. Ó, que chiquérrima, uma mulher de poder, né? Poderosa, alegre, feliz, empoderada. Arrasou. Inclusive, nós temos aqui uma modelo, que você poderia demonstrar pra gente. Vamos lá? Vamos lá, então, fazer o visagismo? É a nossa modelo Paulette Stipe, que veio aqui no nosso Sempre Bela. Paulette, bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela visita aqui. Inclusive, Lili, a gente tem uma foto da Paulette do antes, né? A Paulette, ela tem um formato de rosto, mas pra coração. Você vê que aqui tem uma entradinha. Verdade. Certo? Aqui vem larguinho, fica um pouco mais largo, aqui faz um queixinho mais pronunciado. Sim. Então, é um perfil um pouquinho mais melancólico. Embora ela seja bastante descontraída, alegre, ela quer transmitir ainda mais isso. Mais poder. Mais poder. E a sobrancelha dela, como está ali no antes, mais caidinha, dá um ar de mais de... Não seria isso, mas talvez assim, de um pouco mais triste, o fleumático, né? Isso, fica um pouco mais triste mesmo, não que seja exatamente a personalidade, mas é a imagem que estava transmitindo. Você pode ver que as linhas estão declinadas, né? Sim. Na foto do antes. Então, a ideia é fazer com que essas linhas levantem mais o rosto, não só nas sobrancelhas, fazendo o preenchimento, mas através de luz e sombra pra dar esse efeito. Show! E agora, na prática, vamos traduzir isso pra nossas amigas que estão lá em casa agora. Domingão, a tática é levantar essa sobrancelha aí. Todo mundo pode levantar um pouco mais, porque vai ser favorável, ou nem todas, Lili? Nem todas, por quê? Porque existem algumas personalidades... Pode ficar muito séria, né? Tem algumas clientes que elas já têm a sobrancelha muito alta, então corre o risco de você ficar brava, porque a partir do momento que você fecha muito aqui os olhos e levanta muito aqui, você vai ficar quase que diabólica, digamos assim. É, fica muito forte demais, né? Exatamente. Você fez aqui, já preparou desse lado, né? Isso. O lado de cá, nós já fizemos um preenchimento dessas sobrancelhas, tá? E agora nós vamos... e também colocamos cílios postiços... Boa! Fizemos uma sombra pra pálpebra dela ficar um pouquinho mais alta, acompanhando o desenho da sobrancelha, porque não adianta a sobrancelha estar alta e a pálpebra estar caidinha. Nada. Não casa. Então... Verdade. Aqui nós fazemos esse preenchimento com o lapizinho de um jeito bem diferente. Por quê? Como? Mostra pra gente. Esse lapizinho, ele é um lápis diferente, tá? Por quê? Ele é um lápis pra sobrancelha chamado dermatográfico, que ele não é apontado de uma forma comum. Ele é apontado, você pega uma tesoura, uma laminazinha e você deixa a ponta dele bem fininha aqui, ó. E esse preenchimento, a partir do momento que você tem esse lápis bem fininho, olha só, estica bem a sua... Sobrancelha. Deixa eu ver se ela... pode deixar o rosto bem retinho aqui, acho que vai ficar melhor, né? Isso. Ó. Estica e vai. Isso. E você vem preenchendo esses fiozinhos, olha só, como se fossem fios realistas. Por isso que a ponta tem que ser mais fininha. Por isso, exatamente. Não quer aquela coisa assim, parece que passou uma tinta de caneta, né? Exato. O carvão no rosto, né? Isso. A sobrancelha dela já foi feita, nós fizemos lá no camarim, no backstage. Sim. E agora, ó, tô deixando aqui a sobrancelha dela um pouquinho mais altinha na curva, pra que ela fique um pouco mais sanguínea. E a cauda da sobrancelha, eu vou deixá-la um pouquinho mais longa. Tá usando mais, assim, tudo bem, visagismo, a gente vai desenhar cada rosto, cada estilo. Isso. Tá usando mais uma sobrancelha, tá na moda, mais fina ou mais grossa, Lili? Sobrancelhas mais grossas, com efeito natural, geralmente, tá? E... Porque teve uma época que tava tão fininha, né? Teve uma época que tava bem fininha. Eu não, particularmente, não gosto muito. Pode olhar aqui, ó, pra minha mão. Olha pra ela. Eu também não gosto muito, porque deixa... É... Maldíssimo também, né? É, é. E fica muito melancólico, né? Fica entristecido. Olha só, Silvio. Ó. Eu deixei aqui a pálpebra dela, com os olhos abertos. Sim. Ignorando essa pálpebrazinha caidinha aqui, ó. Sim. Porque é um jeito de levantar bem aqui, eu fiz um pouco mais forte, tá, gente? Pra vocês verem mesmo. Já cresceu o olho dela ali. Como faz esse efeito. Agora, se no dia a dia você precisa de uma solução mais prática, o ideal é fazer uma micropigmentação realista. Mas é isso. O que você está fazendo, nada mais é do que um, digamos, um teste pra clientes, né? Exatamente. Ver se ela vai se adaptar com essa nova sobrancelha, tá mesmo com a cor, pra depois fazer a definitiva. Porque às vezes a pessoa faz a definitiva, mas não fez um testezinho antes, pode se arrepender e daí pra voltar é um pouco mais trabalhoso, né? Exatamente. Nós analisamos a personalidade da cliente, o que ela deseja transmitir, a cavidade óssea, tudo, até mesmo o gestual da cliente, pra chegar numa proporção de um desenho harmonioso, de um desenho natural. E essa durabilidade aí vai ser uma média de um ano. O rosto redondo, as pessoas têm muito problema com relação ao peso, tá se sentindo mais fora do peso, assim e tal. A base da sobrancelha precisa ser mais arredondada ou mais quadrada, aqui na região da base, pra que isso pudesse afinar um pouco o rostinho redondo da cliente. Tem alguma dica pra essa pessoa? É bem relativo, tá? Porque tem algumas clientes que têm o rosto redondo, mas que se deixarem muito quadrado aqui, elas ficam muito agressivas. É verdade. Então, ainda assim, teria que deixar ele levemente arredondado, levemente curvado. Então, realmente, é legal você analisar o formato do seu rosto, o que você precisa expressar, mas pra que alongue o olhar sempre que ela fica um pouquinho mais alta, abre os olhos e esfavorece. Olha a dica, meninas. Aproveitando a sua expert, você é uma expert em sobrancelhas, tem uma pergunta da plateia. Eu quero saber quem é que vai perguntar, qual o seu nome e qual vai ser a pergunta. Pode falar. Bom, meu nome é Alessandra. Eu gostaria de saber se essa técnica tem algo pra pele negra que seja específico ou isso é relevante somente pro estilo do rosto? Obrigado. Muito legal, viu? Pra todos os tipos de pele, pode ser feito tanto com a maquiagem esse preenchimento, quanto com a microblading, que é esse preenchimento feito como se fosse uma micropigmentação realista, da mesma família, digamos assim, só que com o pigmento adequado pro seu tipo de pele, pra que apareça bem, dependendo do grau da pele negra, se é mais escura ou mais clara. Tá respondido, Alê? Obrigada, viu? Obrigado. Aproveitando a sua experiência, de novo, né? Aproveitando o máximo dela aqui. A sobrancelha tem que ter o mesmo tom do cabelo? E as pessoas pintam o cabelo e falam que a minha sobrancelha é igual. Eu fico meio assim, né? O que você acha? Não, né? Legal. Por quê? Por exemplo, nós temos aqui a paulete, a sobrancelha dela tá um pouquinho mais escura, vocês viram que eu até deixei um pouquinho mais escura. Usei um lápis preto, mas assim, com muito cuidado pra não ficar um carimbo, tá? Então, pra dar um contrastezinho, porque se fosse tudo claro aqui, ela ia ficar muito tom pastel. Ia ficar tudo da mesma cor da pele. Isso, ia ficar muito... Por isso que eu também concordo, ela vai da minha opinião. Muito pálida. Nunca coloque a cor do cabelo na sobrancelha, senão fica tudo sem expressão. Isso, deixa um pouquinho mais, vale mais, fica mais bonito, contrasta, valoriza o olhar. Sem dúvida. Isso. Acabou? É, aqui foi um detalhezinho mesmo que nós tivemos. Que olhar poderoso você ganhou, amiga. Olha isso. Deixamos ela, as linhas, pra que ela ficasse mais sanguínea, então levantamos um pouquinho mais a sobrancelha, preenchimento fio a fio, pra ficar bem natural e nos ângulos do rosto, sempre movimentos ascendentes aqui, subindo, que é o movimento... Nunca pra baixo, né menina? Isso. Sempre pra cima, viu? Pra levantar. Isso, olha só. Se você vai colocar a coisa muito pra baixo, vai levando, cai um pouco, não é bom não, né? Isso, não. Nada pra baixo, tudo pra cima. Lili Garcia, obrigado pela visita. Obrigada, eu. Põe a sua aula aqui com a gente. A Lili Garcia é maquiadora, visagista, né? Ela atende aqui em São Paulo, no Salão Vis Cabeleireiros. O Instagram dela é liligarciamakeup, arroba liligarciamakeup e a Paulette, que é lá da maxfama.com.br. Paulette, obrigado, viu? Aproveita esse domingão aí, sai aí, ó, linda e maravilhosa pela Paulícia, com esses olhos novos. Obrigado, viu? Bom domingo pra vocês, meninas. Obrigada. Curtam bastante essa tarde de domingo. Aprendeu? Linda. Toma seria nova, vamos fazer agora? Não, e cada pergunta que você faz, a gente não tinha muita ideia, né? Tem. Do formato aqui da pontinha, achei muito interessante. Muito bom, né? Parabéns.